O governo prorrogou até 2018 a isenção dos impostos PIS e CONFINS para produtos de tecnologia. A medida vale para computadores, notebooks, tablets, modems, smartphones e roteadores digitais. Com ela, os cofres públicos vão deixar de arrecadar 7 bilhões e 900 milhões de reais no ano que vem. De acordo com o Ministério da Fazenda, o valor será compensado pelo aumento da produção, das vendas e do emprego. Mas este economista critica a medida. Quanto tempo mais essa indústria precisará para se consolidar? Isso é perfeitamente compreensível que alguns setores, algumas atividades se beneficiem mais, ou se beneficiem e outras não. Dependendo do seu peso político, do tipo de influência que podem exercer em relação aos centros decisórios. O preço de smartphones permanece reduzido em cerca de 30% segundo a pasta. O governo quer chegar a 2017 com um computador para cada habitante no Brasil. Com a tecnologia na palma da mão e o desejo de aparelhos cada vez mais avançados, muita gente aumenta o consumo. E aí que mora o perigo. Tem pessoas dispostas até a se endividarem para aproveitar o incentivo fiscal. Compraria, endividaria, não tem outra opção. No futuro, se não tivesse muitas dívidas, estaria assim. Para ampliar ainda mais o acesso à tecnologia, o governo vai fazer um leilão no próximo dia 30 para levar a internet móvel mais rápida a 4G até as zonas rurais. E com essa medida, o governo estima arrecadar mais de 7 bilhões e meio de reais.